Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E quando celebramos esta solenidade do Sagrado Coração, estamos celebrando os sentimentos divinos que se manifestam no coração humano do Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre esta realidade, esses sentimentos divinos que vêm do próprio Pai, dentro da sua misericórdia, diante daquilo que é a sua obra de condução da humanidade, a sua obra de salvação. Jesus, ele veio a essa terra para conduzir o seu povo, para conduzir-nos ao reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos chamar a atenção sobre três realidades muito essenciais para a nossa vida no Evangelho de hoje. Essas expressões do sentimento do próprio Deus, que se manifestam no próprio Cristo. Quando nós vemos, no início do Evangelho, Jesus eleva um louvor ao Pai, dizendo, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre essa iniciação à vida cristã. essa iniciação ao seguimento. E podemos dizer também, essa iniciação à vida de unidade, de intimidade com Deus. Porque os mistérios de Deus não foram revelados àqueles sábios entendidos. Porque esses tinham a vaidade e o orgulho em seu coração. E esse orgulho e essa vaidade impedia com que eles verdadeiramente se abrissem à boa nova da salvação. E o entendimento da lei, o entendimento daquilo que é a ortodoxidade da doutrina de Deus foi colocado de lado. E assim esses sábios entendidos interpretavam a lei segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio julgamento. e não se abriam a compreender profundamente o que a lei indicava a cada um deles. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre isso. Para que nós possamos adentrar na prática da lei. Para que possamos adentrar nessa prática de união com Deus. Através de Jesus Cristo, através do seguimento, nós precisamos ser pequeninos. Pequeninos, não que não saibam nada, mas pequeninos que sejam humildes, simples, que possam ser realmente abertos de coração para que essa boa nova possa tocar no mais profundo da nossa alma. Depois, na segunda parte do Evangelho, Jesus Cristo vai também dizer algo importante para a nossa vida. e ele vai dizer Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui Jesus Cristo nos chama a atenção que nele se manifesta a presença do Pai. Se manifesta a vontade, os sentimentos, os pensamentos do Pai. Porque ele é aquele que escuta o Pai e coloca em prática nesta terra a vontade do Pai do Céu. Por isso que nós só temos um caminho para conhecer o Pai do Céu, que é Jesus Cristo. Nós só temos um caminho para tocar no coração misericordioso do Pai do Céu, que é Jesus Cristo, através do coração de Jesus, que é esse coração que é reflexo do coração do Pai, que é um coração misericordioso, que vem ao nosso encontro para se compadecer de nós e, assim, realizar essa grande obra, desse transbordamento, desse grande desejo, desse grande sentimento do Pai, que é, sim, o amor, que é aquilo que nós precisamos aprender a viver dia após dia na nossa vida. Esse amor do Pai que se manifesta em Jesus Cristo. E o Sagrado Coração é o grande exemplo disso, porque Jesus, no seu Sagrado Coração, dele jorra sangue e água, que são os símbolos da obra de salvação, que também são os símbolos dos sacramentos de iniciação cristã, porque a água representa o batismo, a purificação do nosso pecado, aquele ato que nos liberta dos pecados e nos abre o céu. E o sangue representa a Eucaristia, a Eucaristia que vem nos alimentar. Por isso que Jesus Cristo, Ele nos chama a atenção sobre essa intimidade divina, sobre esse conhecimento do Pai, que vem, justamente, através do seu coração, que jorra sangue e água, água que nos abre o céu pela purificação dos nossos pecados e o sangue e a Eucaristia que nos eleva ao céu para essa unidade perfeita com o Pai, através de Cristo. E no final do Evangelho, nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre duas virtudes do seu coração. E Ele vai dizer, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. O verdadeiro descanso na nossa vida não é a ausência de tribulação, a ausência de trabalho, não é isso. Mas o verdadeiro descanso na nossa vida é, sim, a capacidade de enfrentar com docilidade, com mansidão e humildade todas as coisas que nos são apresentadas diante da nossa vida. É isso que nós precisamos aprender a viver dia após dia para que a nossa vida verdadeiramente seja uma vida de reflexo da bondade de Deus, desses sentimentos do coração de Jesus. porque a mansidão e a humildade nos trazem a capacidade de permanecer nessa grande obra de salvação que é o seguimento de Cristo e sendo capazes de formar o nosso coração no coração de Jesus Cristo. Sendo manso, tranquilo, sem reagir às circunstâncias da vida e ser humilde para encontrar na reflexão a verdade de todas as coisas. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos propõe para que verdadeiramente possamos permanecer nele e possamos formar em nós, como somos outros Cristos, possamos ter em nós os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas inclinações do coração de Jesus, para que assim possamos experimentar essa grande obra de intimidade, essa grande obra do amor de Deus, que nós precisamos corresponder através da nossa vontade, da nossa liberdade e da nossa adesão a esse caminho que é Jesus Cristo. O caminho de mansidão e de humildade. O caminho de conhecimento do Pai através do Filho. Esse caminho que realmente nos torna pequenos, simples, para que possamos compreender, não somente com a razão, mas também com o coração, os grandes mistérios da vida cristã, que é sim a prática da lei, a lei que se manifesta através do amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.